o salve salve família firmeza mais um vídeo são rapaziada no vídeo de hoje galera o seguinte eu vou fazer drift aqui com os parceirinho aqui ó agora que bora tem até uma viatura fazendo drift aqui ó policial falou tá de folga bagunçando com a viatura né aí ó mano quem tem o jogo aí começa a treinar começa a treinar para o campeonato de 30 acontecer aqui uns tempos tá só esperar o jogo atualizar para todo mundo esse vídeo aqui vai sair no sabadão para vocês mesmo morou aí ó tem ali um jeito tem um chevetinho também no servidor né ele tá o chat aqui ó os caras aí saíram já foi e eu comecei a gravar saiu mano foi uns 20 minutos a capa do vídeo muito 20 minutos jogando fazer a capa do vídeo e a capa não ficou do jeito que eu queria ainda ó chegou tu camara não foi o outro camara aqui eu tinha quatro pessoas que o mundo saiu essa aqui rapaziada é a versão V10 tá só que você mandou para mim a versão V10 lá tem um jeito a viatura e o Camaro cinco pessoas no servidor e eu tava mandando um trinta e da hora mano antes de começar a gravar só foi começar a gravar com eu errei foi tudo eu sou da que lá tiver aqui todo esse modo trinta ó a pessoa destrava com a manobra aqui ó tava mandando bonito velho e dois camara na rotatória né para ver se vai dar certo isso aqui ou não quatro pessoas no servidor o que você fazer tudo por um lado só se fazer um querer fazer o contrário não dá certo não e ó é pelo lado só o camaro que a mata vindo ao contrário tem que ser todo mundo por esse lado aqui ó e não dá certo não é camarada tem que ser com um lado só mano olha 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 o cara pegando controle hein o camarada tá fazendo o drift invertido mano tem que ser no lado só vou botar aqui ó mas aqui ó tem que que fazer ai meu Deus do céu que fazer um só de um um lado tá previsto para sair família essa semana né atualização do jogo de segunda-feira em diante beleza para todo mundo aqui é a versão V10 que você mandou para nós corrigindo alguns bubezinho foi encontrado na outra versão e aí ó o drinkzinho fraco não tá saindo né velho quer o outro pessoal eu sei quase sem gasolina já hein eu tô quase sem gasolina só ficou eu e o camarão não foi e eu também tenho que abastecer mano vou abastecer ali vou abastecer todo mundo que abastecer né aquele do modo drink aqui ó bota esse controle normal simulador pronto para abastecer para onde é isso o camarão bugou o outro camarão ali bugou mas rapaz eu colar ali no posto rapidão para abastecer velho eu vou fazer um vídeo mano que não julga atualizar vai ser 10 pessoas fazendo o trinta ao mesmo tempo na rotatória tá isso vai dar melhor 10 pessoas fazendo o trinta ao mesmo tempo né tentar fazer esse vídeo que eu não julgo atualizar para todo mundo porque é que é a apk teste morou pouca pessoa tem o apk do jogo sabadão pouca pessoa jogando também e você aqui na outra bomba isso e botar logo aqui 82 reais de gasolina logo 82 reais para ficar com tanque cheio do Camaro Camaro gasta o Camaro gasta ainda mais fazendo um drink te deixa o like tá deixa o comentário aí você não tem esse jogo só correr na descrição moro já tem que ir seu jogo é o jogo de carro rebaixado online para Android beleza o jogo é online mano tem várias coisas aqui de polícia autos carros jogo tá completasso mesmo em deu 17 litros não foi 16 litros e ponto 40 tá ótimo e também não enchei o tanque do Camaro Camaro gasta o Camaro gasta agora vou voltar a falar esse carro aqui é qual um Corolla corolão então corolão hein para ver se corolla é bom fazer direito também vai partir o rotatório né pai muda aqui ó Drift deixa normal e aí ó eu joguei no modo Drift já eu vou chegar representando naquela rotatóriasinha ó vou entrar por aqui ó vai na frente não vou na frente você eu na frente vocês isso vai na frente vai vai na frente vai na frente corolão chegou mandando banana hein e isso bora bora todo mundo isso bate no corolão eu tava acertando o ponto do Drift já mano e aí ó o segredo tá no dedo mano tem que controlar o dedo controlar o acelerador e controlar também na direção do carro para fazer um Drift bonito é esse é o segredo aqui do Drift morô controlar o acelerador não acelerar muito e controlar também no dedo se eu colocar aqui o câimbo manual vai ficar melhor eu quero aprender mais com esse câimbo aqui mesmo um câimbo automático morô pegar mais rodominho aí ó e aí devagarzinho tá fluindo 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 e no campeonato de Drift mano vai poder sair fora da rotatória morô mas você não vai poder bater bater aqui ó é desclassificado beleza sair fora da rotatória pode sair né Eita acidente dos camara aí ó a viatura tá mandando também a viatura tá badalada pai o policial gente filho vem até com a viatura fazer 30 demais nós né velho eu tô com o controle do princípio tá ou só galera com treino aí e já era meu parceiro que é isso eu coloquei foi a ré do Camaro e aí a viatura tá tentando fazer o Drift certinho tá vendo e aí ó tá vendo tá dando a volta certinho viatura ou saiu saiu Ó o Camaro 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 também Você que não pega o ponto Do drift, mano, já era, esqueça Pegou o ponto, já era Só controlar a aceleração do carro Mantendo a aceleração, já era Vou botar aqui no câimbo Cadê o câimbo automático? Cadê o câimbo? Vou botar no câimbo manual No câimbo automático, coloquei no manual Agora eu consigo mandar um drift Vou tentar na primeira marcha Olha aí, tá vendo? Meurou bastante já Meurou bastante Agora é só pegar mesmo a prática, né? Só se praticar Mas sério mesmo, antes de começar a gravar Eu consegui fechar duas voltas aqui com o Camaro Rodando liso mesmo, velho Fui botar pra gravar, não consegui fazer nada mais Pode ir na frente de vocês Vão na frente, vão na frente, vão na frente Isso, vão na frente de vocês Eu vou por aqui O golzinho tá bonito pra rodar, hein? Faltou mais eu ter o controle da direção, né? Faltou um pouquinho na aceleração Tá vendo aí, família? Tá rodando, tá rodando Tá fluindo, tá fluindo, hein? Tá fluindo, pai Tá fluindo, tá fluindo Acidente, acidente Dá só essa voltinha aqui Que eu já vou finalizar o vídeo já Mano, sete pessoas entram no servidor, viu? Aí a diferença que é com esse controle já Olha, olha, olha Eita, o Camaro foi liso, não bateu não Num régua eu consegui fazer com esse controle Quer dizer, eu consegui, né? Não sei se eu consigo fazer agora Porque eu treinava bastante no drift Eu fui de parede treinar Vários tempos sem treinar Tem o seu negócio que tem que treinar pelo menos Uma vez na semana ou até mais, ó Pra você ficar bom mesmo Mas é isso, mano Eu consegui fechar uma volta na rotatória Fazendo drift, mas não tava filmando, velho Aí que eu fui começar a filmar Mas tem uma coisa ruim que... Você não gostaria que fechar mais o drift, né, velho? Sete pessoas no servidor Agora dá rolê Vamos dar rolê Olha aí, o Corolla não chegou também, ó A viatura ainda tá deslizando bonito, hein? A viatura tá acertando certinho O ponto do drift, né? A viatura tá acertando o ponto do drift certinho Olha aí, ó Tá vendo? Olha, a viatura tá indo Lizinha, tá vendo? Daquele modelo brasileiro Mais uma vez Consegui fechar uma volta Eu não tava filmando Uma rapaz Quando fui pegar um gravador Foi e parou de... De acertar o ponto É osso, mano Quando você não tá gravando Você acerta um drift bonito Quando você começa a gravar Você erra tudo Não sei por que isso Mas a pessoa fica agoniada Pra fazer bonito, velho Esse afobo Ele não sabe fazer nada Chegou o carro todo o canto Agora pro nosso vídeo E no final do vídeo A galera chegou, velho Olha, 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 olha Cuidado, viatura Cuidado, viatura Vocês estão acertando um ponto bom Aqui do drift Cuidado, viatura Cuidado, viatura Sai, viatura Tem até a força tática ali Consegui o ponto Consegui o ponto Tô conseguindo o ponto Saiu fora um pouquinho Da rotatória Não foi? Chegou muita gente agora Agora embolou tudo Bora, aposta Aposta para o número da pista Que é isso, velho? Pô, mano Tá rendendo tão da hora O ponto Fui batendo no Camaro Chegou até um Evoque também Tô quase sem gasolina Tô quase sem gasolina Minha java Consegui, consegui o ponto Consegui o ponto Consegui o ponto Consegui o ponto, rapaziada Aí, ó Aposto Não, não, mano Acabou a gasolina Acabou a gasolina, hein Acabou a gasolina Vai fechar a volta Bonitinho Falou, valeu Fui Até os próximos vídeos Tá aparecendo o vídeo na tela Só clicar no vídeo Desse, família E continuar Assistindo o vídeo No canal mais diferenciado De YouTube, moro? Até os próximos vídeos